Mãe, obrigada por confiar em mim, de olhos fechados, sua confiança é muito importante para mim, de paz, de paz, de paz, de paz, de paz. Meu presente de vida, minha inspiração é para um dia poder ser bonito e muito bonito. Eu te amo, Pai, que eu te amo. Ser paz nem sempre é fácil, pois até as melhores coisas da vida às vezes são complicadas, mas há pais que fazem isso, parece paz e sempre são tão perfeitos. E o melhor entre os menores é você, Pai. Sempre amigo, sempre comigo, hoje sempre tive muita sorte por crescer com o Pai, com você. Esta pequena homenagem é para você, para agradecer por tudo e dizer que eu te amo muito. Feliz educação. É, beleza. Feliz educação. E o que você está fazendo? Eu tenho muitos ouvidos e agradeço Deus por ter que espalhe em você. Obrigado. Papai, eu não poderia ter aprendido tudo, ok? Aprendi em mim. Uma pessoa melhor, se você não existisse, tem, tenha amor. Feliz dia dos pais, te amo. Feliz dia dos pais, te amo. Papai, eu não vou convidá-lo por fazer parte da minha vida. O que eu tenho é que você ensinar é muito bom. Parabéns a todos nós. Obrigada.